Olha só o que Deus manda falar para o teu coração. Alguém assentou-se em uma mesa para falar mal de você, mesmo sabendo de todo o bem que um dia você lhe fez. Porém, Deus manda dizer assim, não te preocupa não. Sabe por quê? Há uma lei chamada lei da semeadura. O que você plantou, o bem lançado sobre aquela vida, você colherá. Agora, o que esta pessoa está plantando, ela mesma colherá. Deus manda dizer assim para você, não te preocupa com o que os outros fazem. É exatamente o que você faz que te coloca, de onde você está além, de onde você imagina que pode chegar. Deus manda dizer assim para você, a diferença de você para eles, é que você faz movido por amor. Você sabe disso, teu coração ama os amigos verdadeiros, ama o teu trabalho, ama a tua família. Eles se movem por interesse. Deus manda dizer, não se deixa modificar por aquilo que eles são, porque eu vou honrar o que você é neste lugar. Você crê? Confirma com o teu amém.